E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo Money Glitch no GTA Online. Bora lá então, pessoal. Nesse método que eu vou mostrar para vocês, você vai conseguir carros super, carros especiais, de graça, pessoal. Como é que você vai conseguir isso? É muito simples. Nós vamos fazer o Glitch da roleta infinita, porque toda semana a Rockstar coloca um super carro, às vezes um modelo especial, aqui no cassino. E aí, pessoal, você pode rodar a roleta uma vez por dia, de graça. Porém, nós vamos rodar várias vezes até conseguir o carro. Vamos lá. Eu vou rodar a roleta. Se eu errar, eu simplesmente vou desconectar a minha internet e reconectar a internet. Vou cair no modo história e vou voltar para cá. Está girando a roleta, já passou do carro, nada feito. 15 mil fichas. Beleza, tá bom? Mas não é o que eu quero. Então, agora, pessoal, eu vou apertar o botão PS. Vou em rede. Na rede, eu vou conectar-se à internet e vou desconectar. Aperto o botão PS novamente. Confirmo esse alerta. Aperto o botão PS duas vezes bem rápido. E agora vou reconectar a internet. Vou cair lá no modo história. Depois é só voltar para a sala apenas por convite. Deixe o seu local, última localização. No meu caso aqui, eu não deixei. Estava aparecendo um pouquinho longe. Mas deixe última localização, seu local de restauração. Existe uma técnica aqui no canal para você conseguir o carro girando a roleta de primeira. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas, às vezes, muita gente está tendo dificuldade porque naquela técnica tem uma diferença de controle para controle. Então, essa técnica que eu estou mostrando para vocês agora é muito boa. Cheguei aqui na sala apenas por convite. Bora lá para o cassino novamente. Quero aproveitar e pedir para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clã? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. Esse comando que eu estou utilizando agora é o comando Hunter's Clã Club, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Dentre outros benefícios, também tem um grupo de bate-papo de voz ao vivo comigo no Telegram. Quer ser membro do clube no YouTube? Veja informações na descrição do vídeo. Cheguei no cassino, vou na roleta novamente, agora eu vou utilizar aquela técnica de ganhar rodando a roleta uma vez só. Repito, essa técnica funciona bem para mim e para muita gente. Porém, de rodar a roleta uma vez só e ganhar o carro de primeira, às vezes não funciona, porque realmente tem uma diferença se o seu L3 é um pouco mais mole, é um pouco mais duro. Isso varia de pessoa para pessoa, de controle para controle, que é uma forma que você vai pegar o L3 e levemente colocar ele para baixo. Mas antes de fazer, se você for tentar, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Seta para a direita, para entrar. Repare aí que está dizendo que você só pode girar a roda da fortuna uma vez por dia. Eu vou girar de novo. Like no vídeo, pessoal. Quem não foi inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2. Os links dos dois canais estão na descrição do vídeo. Girei a roleta. Está chegando o carro, vai diminuindo. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei! Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem! Vou colocar no centro de operações móvel, que eu tenho uma moto repetida. Então, vou guardar aqui dentro mesmo. Depois, vou lá fora e já vou chamar o veículo especial do com para mostrar para vocês que eu ganhei o novo carro. O Swinger. Lembrando que esse carro vai estar disponível aqui no cassino somente até o dia 9. Então, aproveite! Toda semana, a Rockstar troca o carro daqui. Vai fazendo sua coleção. Se você tiver apenas uma garagem, você vai guardando. Se você for iniciante, vai pegando o carro super, de graça. Vou lá fora. Não seja econômico, pessoal. Like no vídeo. Vou devolver minha moto. Motoclube. Iniciar motoclube. Retornar veículo para a garagem. Depois, no centro de operações móvel, pelo menu interativo. E vou solicitar o veículo pessoal do com. Vamos aqui. Propriedades móveis. Centro de operações móvel. Solicitar veículo pessoal. E aí, vou dar um rolê com a minha caranga nova. Top, hein? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Bora dar um rolê de caranga nova. 15 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 17, 16, 17, 19, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 24, 16, 18, 20, 15, 21, 20, 24,или. Obrigado.